Quem foi saborear as delícias da Fapija saiu satisfeito. A jornada começa pelas pequenas guloseimas que enchem a entrada do recinto. Depois, uma parada nas barracas de linguiça, sempre uma tradição nessas feiras. Quem der sorte, tem até repentistas acompanhando o lanche da família. Na praça de alimentação, as pizzas, churrasquinhos e até comida alemã. Na colônia japonesa, os pratos típicos atraem os apreciadores do yakitori, yakisoba e outros pratos. O que está saindo aí? Mandiu. Como é que é o mandiu? Mandiu é igual massa de pão de lão recheada com creme de feijão. Dois restaurantes atendem aos interessados em pratos típicos. É um canal. Dois restaurantes atendem aos interessados em pratos típicos. O que é isso?